Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Inês José Real, a situação que se vive no Grupo Global Média é, a vários títulos, muito e sim preocupante. Não creio, todavia, infelizmente, que a solução para essa questão se vai encontrar no próximo Conselho Europeu e, portanto, não tenho propriamente aqui uma resposta a dar-lhe a questão que coloca neste contexto. Quanto ao programa Erasmus+, é, por mais sabido, que é um dos programas de maior sucesso da União Europeia e que mais contribui para criar, alimentar, fomentar o espírito europeu, sobretudo na juventude dos nossos Estados-membros e, naturalmente, que qualquer reforço seria sempre bem-vindo. Conhecemos, no entanto, o contexto difícil das negociações financeiras, que é justamente isso que esteve sob a mesa no último Conselho Europeu e vai voltar a estar no Conselho Europeu de 1 de fevereiro e, portanto, defender... Há um reforço significativo de verbas para objetivos muitíssimo importantes, designadamente, creio, como será do seu agrado, um reforço para os mecanismos de solidariedade que visam responder ao acréscimo de catástrofes naturais cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas que se vivem em consequência das alterações climáticas e, naturalmente, que seria positivo que conseguíssemos ter um reforço de um programa tão interessante, resultante a mais um dos legados de Jacques Delors, recentemente partido, como é o programa Erasmus+, no entanto, sabemos como as discussões financeiras na União Europeia se dividem por múltiplos objetivos e são particularmente difíceis. Muito obrigado. 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 Obrigado.